Salve, salve, fisqueiro, indo trabalhar Não coloquei nem a farda Coloquei nem a farda Vou ligar aqui a câmera, a luz da câmera Não coloquei nem a farda aí, porque A luz da câmera 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O carburador está demonstrando que está legal Agora estou achando que está muito acelerado Uma lombada Vamos lá 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 Cachoeira Cachoeira Vamos lá 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 O carburador O carburador respondeu legal O carburador respondeu legal Nem atraso não Está atrapalhando bem Cheguei 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 em casa Cheguei em casa Vamos lá 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 Busqueiro sabe estacionar Há muito tempo Esse é a gente na lista Ótimo Adorei o carburador novo dele Adorei o carburador novo dele Cheguei 6h41 ainda Bato ponto 7h É isso aí Primeiro de Janeiro Sábado De 2022 Começou com muita chuva em Manaus Muita, muita, muita chuva Meu braço aqui tá todo molhado Entendeu? Vou até com o chapéuzinho aqui Que tá dando muita virose A linha pode tá brincando Então é isso aí Insista, persista Não desista dos sonhos de vocês Dos objetivos de vocês Tá legal? É a rua Amanheceu com muito bêbado na rua Perigoso Muito bêbado dirigindo carro Cheio de razão Entendeu? Cheio de Aquela razãozinha dele Nojenta, né? Então foi muito cuidado Eu vi com muito cuidado Vi com muita cautela Mas eu dei pra perceber Muito barbeiro Muito bêbado na rua mesmo Muito bêbado na rua de Manaus Amanhecido Muito amanhecido aí Isso aí ainda vai entrar pela noite Entendeu? Mas Isso é todo ano, né? Em todo o Brasil É Essa situação Então eu desejo pra vocês Saúde, fé, força e esperança Não desejo um ano novo Que Todo ano É novo Todo dia É um dia novo, né? Eu desejo pra vocês Saúde Fé, força e esperança Não perca a sua fé Não perca a sua esperança Porque você perdendo a sua fé Perdendo a sua esperança A saúde vai por água abaixo Tá legal? É Procura Evitar discussão Tu vê que o cara quer discutir contigo Sai de menos Sai fora Pratica humildade Né? Pratica humildade É Sai de cena Sai de cena Deixa ele falar sozinho Ele vai cansar e tal Né? A boca dele não é tua Ele vai cansar Vai parar Sai de cena Né? É melhor No outro dia passou a raiva dele E tal Ele vai querer falar contigo Numa boa E tal Papo E você vai estar pronto Pra falar com ele, né? O errado foi ele Não foi você Você praticou humildade E Sai de cena Então é isso aí Quero desejar um forte abraço A todos os meus inscritos aqui do canal Saúde Foi a força e esperança pra vocês Compartilhe o vídeo Tá legal? As próximas filmagens eu vou fazer Mostrando o painel do carro Me pegando aqui atrás Vou ter que É Comprar Ou adquirir alguma coisa Um pedestal Pra botar aqui atrás Eu quero Fazer o vídeo de lá pra cá Pegando o painel do carro Aqui na frente E pegando Eu dirigindo aqui com vocês Mas De Com a câmera aqui atrás Tá legal? Vou Encerrando Essa filmagem Nesse vídeo Com a câmera frontal Aqui por volante Eu dirigindo e tal Conversando com vocês Eu vou estar interagindo agora Assim Eu dirigindo Conversando E aqui atrás A câmera me filmando Tá legal? Muito obrigado a todos Tô indo trabalhar Vou bater meu ponto agora Falta 10 minutos Vou bater meu ponto Tá? Um super beijo No coração de cada um de vocês Um abraço